E hoje, ele publicou uma foto no Twitter, tirou a foto no aeroporto, indo para, olha só, Chicago. Destino Chicago. Fez questão de mostrar, está apontando o dedinho. Aqui, os passaportes do Deltan Dallagnol. Está indo com a esposa. Os filhos ficaram no Brasil. E o detalhe é que se especula. Está fugindo para os Estados Unidos. Eu acho que o Dallagnol está seguindo o consério do amigo dele. Amigo em explorar a fé alheia, que é o Marco Feliciano. Pastor Marco Feliciano. Na semana passada, o Marco Feliciano escreveu. Dallagnol, fuja do Brasil, saia do Brasil. Pela manhã, assisti a um vídeo do meu irmão em Cristo, Deltan Dallagnol. Confesso, fiquei sensibilizado. Se meu irmão me pedisse um conselho, eu daria esse. Busque asilo político em um país onde a democracia seja plena. Você tem documentos de sobra para justificar o pedido. Já tomaram seu mandato. Irão dilapidar seu patrimônio. Atacarão sua honra. E sabe-se Deus mais o que irão fazer. Há um processo de vingança em andamento. E logo depois de você, serão outros. Que Deus os guarde. Que Deus nos guarde. Dallagnol tinha sido caçado por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral. Houve a confirmação de que ele vai ter que devolver para os cofres públicos 2 milhões e meio de reais. Que foram usados de forma abusiva pelo Ministério Público Federal em hotéis, viagens, refeições na Babesca e tal. Ele vai ter que devolver essa grana. Ele e os procuradores da Lava Jato. E há toda uma discussão sobre a situação legal dele. Aí o pastor diz, você que é meu amigo em Cristo, saia do Brasil, estão te perseguindo e tal. Parece que o Dallagnol seguiu o conselho do pastor Marco Feliciano, do pastor bolsonarista. É isso, a situação dele é muito complicada. Caçado, isolado no parlamento. Ninguém liga muito para esse Dallagnol. Ninguém respeita muito esse sujeito. Repudiado pelo povo. Ele achava que ele era um baita líder missiânico e ia levar multidões para a rua para defender o mandato dele. Foi tudo bífio, tudo um fiasco. As cinco manifestações de rua que ocorreram. Aí ele agora faz essa... Tendo que pagar pelos gastos abusivos da Operação Lava Jato. Tendo que pagar, decisão tomada. Ele agora faz essa viagem para os Estados Unidos. Eu não sabia dessa história, dessa conferência de teologia e tal. Eu acho que ele podia fazer até o seguinte. Eu lembro, adorei, quando eu vi o Sérgio Moro citar Edith e cantar em francês. Ele podia convidar o Moro para ser pastor gospel também. Aí falaria uma drupa. Uma drupa. Dallagnol Moro com uma nova igreja. Igreja da Vaza Jato. Em poder de Deus. Podia montar um negócio desse. Eu acho que seria uma boa... Acho que o Sérgio Moro está no mesmo rumo do Dallagnol. A situação do Moro está cada vez se complicando mais. Cada vez mais desmoralizado. Cada vez mais isolado. Nós podemos ter surpresas até o final do ano com o Moro. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri